Boa noite a todos, nós estamos aqui no 23º Campeonato Paraibano com o Vanilson Pantera. Vanilson, qual o balanço que você nos dá sobre este evento realizado hoje aqui no Hotel Caissara? Primeiro que tudo eu quero agradecer a TV Jampa que vem sempre fazendo a cobertura dos nossos campeonatos, em especial a você, Prado, eu fico muito satisfeito porque o seu trabalho é imensamente sério, é um trabalho correto e a federação fica grato com a sua presença e a sua cobertura. O que eu digo sobre o nosso campeonato, o balanço geral? Os atletas estão de parabéns, eu sempre digo que os atletas do estado da Paraíba estão crescendo cada vez mais, só que um lembrete, sabe Prado, é que os atletas que estão se destacando mais são os atletas dos interiores. Também marcaram presente neste evento o pessoal de Mamanguape. Pois é, Mamanguape, nós temos Patos, Souza, Itapororoca, então temos atletas de todo o estado da Paraíba, então é interessante que geralmente em outros estados os atletas de estado são os atletas do estado, da capital no caso, e aqui está acontecendo diferente, e isso é legal, todos os campeonatos que a federação realiza tem bons atletas e atletas do interior da Paraíba. Certo, Anílson Pantera, após o paraibano nós temos o brasileiro, qual a chamada também que você nos dá para essas pessoas que participaram hoje, que se eu não me engano vai ser em Alagoas no caso, né? Exatamente, os atletas até terceiro lugar de cada categoria já estão classificados para o evento, que é o nacional, que será realizado em Alagoas, em Maceió, o presidente Reginaldo já está sabendo que a Paraíba vai chegar lá forte, com a equipe grande, e a Paraíba dessa vez vai fazer bonito, por quê? Porque nós estamos com a equipe muito boa, Prado, a Paraíba está crescendo muito no fisiculturismo. Nós temos também aqui o Apolo de Praia, quando é que vai ser realizado? Porque também é de grande sucesso aqui em João Pessoa. É verdade, o Apolo de Praia já é um evento tradicional da nossa federação, né? Você é cúmplice disso também, viu? Porque você incentiva muito e apoiou muito, você deve ter muitas gravações do Apolo de Praia, né? Que é um sucesso, é um evento assim, bem tradicional, né? Mais do que, por que pareça, do que o Paraibano, que é uma seletiva para o nacional. Mas, assim, o campeonato Apolo de Praia é tipo uma confraternização, né? Onde todos os atletas gostam de participar. Geralmente é um campeonato ao ar livre, né? Sempre a gente tem realizado na quadra de Manaíra. E ano que vem, no início do ano que vem, estaremos juntos com a TV Jampa, no Apolo de Praia, se Deus quiser. E Prado vai estar lá conosco. Ok. Muito obrigado, Vanessa Pantera. Fala alguma coisa também do seu filho também, né? O Apolo, né? Que também é um grande ator e cantor. Como é que ele está lá no Rio de Janeiro? Então, a novidade é que Apolo já está formado agora, né? Formou-se... O negócio dele não é assim. Na verdade, a gente queria que ele fosse mais ator, né? Na carreira de ator, mas ele pensou mais alto, né? Ele terminou o cinema, né? O negócio dele agora é dirigir, né? Já está dirigindo algumas coisas aí. Inclusive, São Paulo e Rio, que é um local realmente... Vamos dizer assim, o Nordeste está crescendo o filme, né? A gente está notando que o Nordeste está crescendo. Mas ainda, São Paulo é a ponte, né? Então, o Apolo, mais um paraibano se destacando aí. Fez alguns seriados já do SBT, alguns filmes, né? E a Pariba está assim de parabéns, né? Porque tem mais um grande profissional nas telas aí, né? Do Brasil todo. Obrigado, Vanessa Pantera. E para finalizar, qual o recado que você dá para os nossos ouvintes? Então, eu sempre falo nas competições que é interessante... Os donos da academia incentivam os atletas, né? Ter o olho clínico, né? De convocar os alunos para virarem atletas. Então, tem muitos alunos, que eu digo assim, né? Que têm um perfil de atleta. Então, basta que o profissional de educação física, que o nutricionista, que o dono da academia incentive, né? Esses alunos que serão os futuros atletas, né? E quem quiser entrar em contato com a nossa federação, é só entrar no FACE, Federação Paraibana de Musculação. Obrigado, Vanessa Pantera. PradoTVJampa.com Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vocês duas, vêm para cá. Vocês duas, vêm para lá, tá? Para cá. Vem aqui, já. Isso. Vem aqui, vamos dar aqui, isso. Ok? Novamente, meninas, vão na cintura de frente, por favor. Lembrando que as atletas irão representar o Campeonato Brasileiro, tá? Lado esquerdo. Olham para cá. Melhor das fracas. Lado, as vinhas para lá do carro.